Boa noite, pessoal. Boa noite, Geisa, Raíssa, Weber, Carol. Boa noite, Marcos, Miriam. Sejam todos muito bem-vindos ao perfil oficial do JUS21. Meu nome é André Albuquerque. Eu sou professor de Direito Administrativo aqui do JUS21. Sou professor das carreiras policiais. Sou professor dos cursos da OAB, efetivamente, lecionando Direito Administrativo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui trocar algumas informações, bater um papo acerca do novo informativo que fora publicado no dia 5 de fevereiro, próximo, passado, do STJ, novo entendimento no tocante à concessão de indenização por danos morais às pessoas jurídicas de direito público. Vamos conversar de forma muito tranquila, pormenorizada, vamos trabalhar esse tema de forma, vale dizer, verticalizada, pormenorizando cada um dos institutos, falando sobre o conceito de pessoa jurídica de direito público, enquadramento no regime jurídico, os entendimentos do STJ ao longo deste período posterior à Constituição de 88. Vamos, portanto, trabalhar alguns assuntos, eu diria, uma temática que é de suma importância. Seja você aluno da OAB, seja você aluno das carreiras policiais, ou, eventualmente, você que pretende fazer qualquer outro concurso, sem dúvida, esse é um assunto que vai ser cobrado do Aravante. Portanto, sejam todos bem-vindos, como já dito, meu nome é André Albuquerque, eu peço que me sigam lá no Instagram, para quem quiser, gente, olha, quem quiser trocar uma ideia comigo, manda direct para mim, manda áudio, eu vou ter o prazer e a satisfação de dialogar com vocês pelas redes sociais. O meu perfil é professor, vou deixar aqui, professor André Albuquerque, vou publicar e vou fixar aqui para vocês. Pronto, fixei aí o meu perfil, podem contar comigo, eu sou professor de Direito Administrativo do Juiz. São exatamente 19 horas, 19 horas e 1 minuto, nós programamos essa live para as 19 horas, e aí eu comecei um pouquinho mais cedo, para que o Instagram pudesse gerar o engajamento e convidar as pessoas interessadas na live. Divulguei também lá no meu perfil oficial, então vamos aí aguardar um minutinho, mais um minutinho, para que as pessoas adentrem a live. só destacando, nós vamos aqui conversar acerca da possibilidade de recebimento de indenização por danos morais por pessoas jurídicas de direito público. Olha, presta atenção, eu estou falando do ente público abstrato, pessoa jurídica de direito público, nos modos do Código Civil, lá do artigo 41, que tem lá o artigo 41 do Código Civil, que estabelece as pessoas jurídicas de direito público. Essa temática é muito importante, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele vem ao longo desses últimos anos mudando o entendimento, mudando o entendimento. Inicialmente, o STJ admitia o pagamento de indenização, em verdade, a concessão da indenização por dono material, ou melhor, por dono moral. Doravante mudou o entendimento e agora, na última semana, esse entendimento, ele fora modificado novamente. Então a gente vai conversar, falar sobre os institutos e por aí segue. Quem é que está aqui na live? Vamos ver, eu estou aqui com Cláudio, doutor Fernando Trindade, seja bem-vindo, amigo, colega. Eu estou com R. Pedro Farias. Galera, sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas, sejam estudantes de direito, sejam bachareis, sejam examinandos da OAB, sejam concurseiros, sejam colegas profissionais do direito que atuam com direito administrativo, é uma temática importante. A propósito, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a mudança de entendimento do STJ ocorreu nos autos, de uma demanda que ganhou uma certa notoriedade. Isso já, de algum tempo, essa demanda, ela já já se tornou, vale dizer, notória já há algum tempo. Lembra daquela situação, daquele caso de, como é o nome dela, meu Deus? Georgina de Freitas. Georgina de Freitas. A situação que envolveu o INSS, envolvia a doutora, advogada Georgina de Freitas, à época, envolveu servidores do INSS, inclusive envolveu o juiz, um juiz, à época, e o INSS, ele foi vítima de fraude na ordem de 20 milhões de reais. Esse caso, ele virou um caso emblemático, ganhou repercussão de âmbito nacional, e aí, essa demanda gerou exatamente a temática que nós vamos trabalhar hoje. Então, o caso Georgina de Freitas, tá, gerou todo esse debate, essa mudança na jurisprudência no tocante, a concessão de danos morais a pessoas jurídicas e direito público. Boa noite, Ítalo, boa noite, Elaine, Geisa da Polícia Penal. Oi, Geisa, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, tá, todos sejam muito bem-vindos. Gente, então vamos lá. Então, a gente já sabe que o STJ decidiu no último dia 5 de fevereiro, né, na verdade, julgou no mês de dezembro próximo passado, mas publicou dezembro de 2020, tá, mas publicou o informativo de número 684, agora, no dia 5 de fevereiro, modificando, modificando, eu já vou aqui de antemão dizer a vocês, tá, que houve uma modificação, uma nova modificação no entendimento do Tribunal de Justiça no tocante, a concessão de danos morais, tá, vale dizer, concessão de danos morais para pessoas jurídicas de direito público. Então, entendam, o que são pessoas jurídicas de direito público, quem são as pessoas jurídicas de direito público, amiguinhos, me permitam, permitam me chamar vocês de amiguinhos, que é assim que eu trabalho, é assim que eu, em verdade, chamo todos os meus alunos. Pois bem, a administração pública, ela se constitui por pessoas jurídicas de direito público e por pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, previstas lá no artigo 41 do Código Civil, são União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias, tá, essas são as pessoas jurídicas de direito público. Tranquilo? Muito bem, artigo 41 do Código Civil, tem lá o rol de pessoas jurídicas de direito público. Ainda assim, na estrutura da administração pública, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, tá, que em regra exploram atividade econômica, em regra exploram atividade econômica, são as sociedades da economia mista e empresas públicas. Ainda assim, na estrutura da administração pública, nós temos as fundações públicas que não exercem função de Estado, que não prestam serviços públicos, mas apoiam a prestação do serviço público. Pois bem, eu quero aqui fazer, eu quero aqui destacar, destacar as pessoas jurídicas de direito público. Qual é o regime jurídico aplicável às pessoas jurídicas de direito público? Ora, regime jurídico público, como sugere, como sugere a natureza jurídica. Portanto, as normas de direito público, as normas de direito público, recairão sobre as relações firmadas, relações firmadas pelas pessoas jurídicas de direito público. A propósito, essas pessoas, essas pessoas prestam serviços públicos ou exercem o que a gente chama do poder de polícia, exercem o que a gente chama, portanto, de funções típicas de Estado, prestam serviços públicos ou exercem o que a gente chama de polícia administrativa nos modos do artigo 78. da Constituição, digo, do Código Tributário Nacional, 78 do Código Tributário Nacional. Portanto, percebam, são pessoas jurídicas de direito público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, autarquias, tá? Estados-membros, União, Municípios, DF e autarquias, porque exercem atividades típicas de Estado. Pois bem, quero que você entenda também que o próprio texto constitucional trouxe no artigo 5º, inciso 10, tá? A enviar, ó, estabeleceu o artigo 5º, inciso 10, que a honra das pessoas, a honra é inviolável. Repito, o artigo 5º, inciso 10, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu que a honra das pessoas, a honra, ela é inviolável. E aí, lá quando do texto constitucional, lá, a partir de 88, o STJ, ele foi provocado no tocante a possibilidade de pagamento de indenização, ou melhor, no tocante é o recebimento de indenização por danos morais por pessoas jurídicas de direito público. Porque, ora, se o 5º 10, da Constituição Federal estabelece que a honra é inviolável, o texto constitucional tratou de estabelecer também que uma vez inviolada a honra das pessoas, uma vez lesionada, maculada a honra das pessoas, e aí o texto constitucional não falou especificamente em pessoa jurídica ou pessoa natural, enfim, falou pessoas, uma vez maculada a honra, uma vez lesionada a honra, uma vez que a honra seja vilipendiada, percebam, cabe a reparação, cabe a reparação, lógico, a gente sabe, enquanto operadores do direito, nós sabemos que uma vez inviolada, eu diria, uma vez violada, violada a honra, aquela pessoa, seja física ou jurídica, fará jus ao percebimento de indenização, tá? Agora, a pergunta que fora feita, lá, após o texto constitucional de 88, as pessoas jurídicas de direito público fazem jus ao recebimento de danos morais, eu diria, indenização, por danos morais perpetrados, face à sua honra, isso fora perguntado ao STJ, lá, lá longe, ó bicho, presta atenção, depois de 88, e aí o STJ, através da súmula 227, o STJ, através da súmula 227, disse não, não, sabe por que o STJ fixou esse entendimento? A época, eu estou falando período posterior ao texto constitucional, quando o STJ foi indagado, ele disse não, súmula 227, e ele disse o seguinte, não faz jus à pessoa jurídica de direito público à indenização, ao percebimento, ao recebimento de indenização por danos morais, porque exercem função típica de Estado, não explora atividade econômica, lembrando que da estrutura da administração pública, quem exerce atividade econômica, empresas públicas, sociedade e economia mista, nos modos do artigo 173 do texto constitucional, são as estatais, estatais que foram reguladas pela lei 13.303 de 2016, observem que o STJ lá, quando do advento da súmula 227, o STJ disse não, porque estas pessoas jurídicas, tem natureza jurídica de direito público, essas pessoas jurídicas gozam da natureza jurídica de direito público, portanto, exercem funções típicas de Estado, são exercentes de funções típicas de Estado, portanto, não exploram atividade econômica e, por consequência, não fazem juiz ao recebimento de indenização por danos morais, tá? Então, observem que nós estamos aqui falando de um dano, de um ano perpetrado contra a honra das pessoas, eu não estou aqui falando de dano material, eu não estou aqui falando de ressarcimento ao erário nos modos da lei 8.429, barra 9.2, não, eu não estou falando aqui de reparação de natureza civil patrimonial, eu estou falando aqui de reparação extra-patrimonial, amiguinhos, prestem atenção, estou falando de danos morais, danos à honra das pessoas, o artigo 5º, como já dito, inciso 10, trouxe que a honra, só repetindo, a honra é inviolável, e se a honra for violada, as pessoas que sofreram, sofreram, a, eu diria, o dano, a lesão, fazem juiz ao recebimento de indenização. Agora, em relação às pessoas jurídicas de direito público, o STJ, súmula 227, disse, à época, que não, tá, disse que não, e aí, é, vale dizer, que o STJ fixou, tá, isso foi, eu tentei aqui anotar de uma forma bem resumida para organizar para vocês, mas eu não anotei o ano, tá, depois analisem aí, busquem essa súmula, 227 do STJ. Pois bem, Doravante, Doravante, o STJ mudou o entendimento, o entendimento, tá, mudou o entendimento, e essa mudança do entendimento ocorreu agora, agora, no dia, no mês de dezembro de 2020, tá, inicialmente, como já dito, o STJ entendia como cabível, cabível, depois mudou o entendimento, tá, dizendo, incabível, indenização por danos morais, extra-patrimoniais por pessoas jurídicas de direito público, ou seja, uma vez lesionada a honra de pessoas jurídicas de direito público, o STJ firmou o entendimento no sentido de não fazer, não fazer juiz a essa pessoa jurídica a reparação por dano moral, e aí, no último mês de dezembro, o STJ novamente mudou o entendimento, novamente, o STJ mudou o entendimento, dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, e o paradigma foi exatamente o caso da Georgina de Freitas, tá, lesão aos cofres de uma autarquia pública federal, né, uma autarquia federal, autarquia, ela é sempre pública, né, autarquia federal, tá, o INSS, um prejuízo para os cofres públicos na ordem de 20 milhões de reais, envolvendo servidores públicos, envolvendo juiz, juiz, envolvendo uma advogada, tá, a Georgina de Freitas, a coisa foi tão absurda que houve uma revisão de cálculos, né, uma revisão de cálculos de uma demanda previdenciária, tá, os serventuários envolvidos, né, todos eles agilizaram ao máximo, né, a homologação daqueles cálculos que foram apresentados pela advogada, à época, o juiz homologou, tá, a fazenda pública, eu diria, a autarquia federal, pagou, pagou a, o valor que foi ali homologado, e aí, houve um prejuízo ao erário na ordem de 20 milhões de reais. O que é que aconteceu? O INSS, a autarquia federal, promoveu uma ação de indenização contra, os envolvidos. Ação de indenização por danos materiais, fato, houve um dano na ordem de 20 milhões de reais, tá, indenização por dano material, claro, né, claríssimo. Agora, fora também requerido o pagamento de indenização por danos morais. Fora dito na ação promovida pela INSS que todos os envolvidos, eles, vilipendiaram a honra do Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, tá, a autarquia federal denominada INSS. E aí, percebam que essa demanda tramitou perante, obviamente, o juízo monocrático, fora sentenciada a demanda, os pedidos foram julgados procedentes em relação ao dano material, mas o pedido de dano moral, ele foi julgado improcedente. Essa demanda seguiu para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, tá, o TRF2, e o TRF manteve, manteve a decisão do juízo singular no sentido de não dar provimento, em verdade, ao pedido de dano moral, a concessão da indenização por danos morais ao INSS. E aí, não satisfeito, o INSS recorre para o STJ, tá, através do recurso especial, e o STJ muda novamente o entendimento, dizendo o seguinte, ora, se houve um dano, um dano, né, a honra das pessoas jurídicas de direito público, não obstante, não obstante, a natureza jurídica desta pessoa, não obstante, a função desta pessoa, função típica de Estado, é uma autarquia, mas, a honra foi vilipendiada, ou seja, houve uma lesão à honra, propriamente, desta pessoa jurídica de direito público, e houve uma mudança, uma nova mudança na jurisprudência, fora dito pelo STJ, nos autos do recurso especial, recurso especial, ops, eu anotei ela aqui para vocês, 17, aliás, desculpa, 172 mil, vamos pela ordem, 1 milhão 722 mil, 1 milhão 722 mil, 423, do Rio de Janeiro, repito, 1 milhão 722 mil, 423, do Rio de Janeiro, que gerou o informativo 684, publicado no dia 5 de fevereiro, próximo, passado, então, observem que o STJ disse, sim, é cabível, é cabível, dano moral, perpetrado, face a honra, de pessoas jurídicas, de direito público, não obstante, a natureza de Estado, não obstante, a função típica de Estado, as funções típicas, exercidas por essas pessoas, e aí, o STJ, afirma, novo entendimento, modifica o entendimento, eu quero, inclusive, registrar, que o STJ, ele não estabeleceu, o quanto, ele não estabeleceu, o valor da indenização a ser paga aos cofres públicos, aos cofres da autarquia INSS, né, ele não estabeleceu, ele disse o seguinte, olha, o INSS faz jus ao percebimento, ao recebimento, de indenização por dano morais, ponto, o STJ, adoravante, determinou a remessa dos autos para o Tribunal Regional da Segunda Região, para que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, estabeleça em novo julgamento, o quanto, o quanto da indenização, ou seja, qual o valor que será pago pelos envolvidos, digo, os envolvidos à pessoa jurídica de direito público em INSS. Portanto, gente, observem, nós temos aí alguns valores jurídicos a serem observados. Primeiro, o direito à honra, que está no artigo 5º, inciso 10, do texto constitucional, tá, e o artigo 5º, inciso 10, fala que quando a honra for lesionada, for violada, a pessoa que sofre, a vítima, terá direito à indenização pelo dano moral sofrido, tá, mas entendam que a jurisprudência, ela, ao longo do tempo, ao longo da história, ela tem mudado o entendimento no tocante à concessão do dano moral para pessoas jurídicas de direito público, porque essas pessoas jurídicas de direito público, elas exercem função de Estado, prestam serviços públicos, exercem o que a gente chama de poder de polícia, portanto, funções típicas de Estado, não exploram atividade econômica, exercem função de Estado, por quê? porque pessoas jurídicas de direito público, nos modos do Código Civil, tá, e aí, houve uma modificação na jurisprudência, na verdade, foram três modificações na jurisprudência, inicialmente, o STJ simplesmente permitia, e aí, só para a gente estabelecer aqui um contexto histórico preciso, ratificando o que fora dito, tá, é um contexto histórico, o STJ, inicialmente, pós-constituição de 88, admitia o pagamento de indenização por danos morais às pessoas jurídicas de direito público, tá, doravante, permitia através da súmula que eu destaquei para vocês, 227, só ratificando isso, permitia através da súmula 227, né, que dizia exatamente cabível dano moral às pessoas jurídicas de direito público, porque esse foi o primeiro entendimento do STJ no tocante à reparação, tá, a essa possibilidade, e aí, posteriormente, o STJ modifica o entendimento, o seu entendimento, dizendo que é incabível, dizendo incabível o pagamento de indenização por danos morais às pessoas jurídicas de direito público, porque é exercente de atividade típica de Estado, porque não exploradora de atividade econômica, dentre outras argumentações e justificativas ali atribuídas pelo STJ. Quero destacar, quando dá modificação desse entendimento, três, eu diria, dois recursos especiais, tá, o recurso especial de número 1.258, aliás, 1.258.389, repito, 1.258.389 da Paraíba, tá, e também o recurso especial de número 1.505.923 do Paraná, repito, 1.505.923 do Paraná, tá, e aí o STJ afirmou o entendimento nestes, né, decorrente destes recursos especiais, do julgamento destes recursos especiais, o STJ afirmou o entendimento no sentido de ser incabível o pagamento de dano moral às pessoas jurídicas de direito público. Tem até o informativo 125, informativo 125, então, inicialmente a súmula 227 do STJ permitia, admitia, o pagamento de indenização por danos morais às pessoas jurídicas, doravante, esse entendimento foi modificado, esse entendimento foi modificado e aí foi editado o informativo 125, 125 do STJ, impossibilitando, atestando ser incabível o pagamento de danos morais à pessoa jurídica e aos direitos públicos, porque esse entendimento mudou agora, mudou agora, no mês de dezembro, dezembro de 2021, e esse entendimento fora, vale dizer, fora fixado através do informativo de número 684 de 5 de fevereiro de 2021, não obstante a natureza de Estado das autarquias, e aí esse entendimento serve para as outras pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, não obstante a natureza de Estado, não obstante a função típica de Estado, exercentes, portanto, do poder de polícia, da polícia administrativa e prestadoras de serviço público, não obstante, mas se a honra destas pessoas, se ela for vilipendiada, se ela for lesionada, a honra dessas pessoas jurídicas, nos modos do novo entendimento do STJ, cabível a indenização, cabível a reparação, será sim cabível o pagamento de indenização por danos morais por qualquer pessoa que tenha de alguma forma lesionado, e obviamente, essa lesão, como sugere aqui, eu vou ler para vocês, eu estabeleci aqui em tópicos para falar para vocês, tá, o informativo, o informativo 684, de uma forma resumida, diz o seguinte, pessoas jurídicas de direito público têm direito a indenização por danos morais relacionados à violação da honra, da honra ou da imagem, vale dizer, está em jogo aí a credibilidade institucional, tá, a credibilidade institucional que eventualmente, né, eventualmente possa ser agredida, fortemente agredida, né, e aí, nos modos de tal informativo, o STJ diz que indenizável, indenizável, os danos sofridos por estas pessoas jurídicas de direito público. Portanto, o entendimento atual do STJ é no sentido de ser cabível o pagamento de indenização para pessoas jurídicas de direito público por qualquer pessoa que tenha de alguma forma, tá, lesionado a honra, a honra destes entes, não obstante a função de Estado, não obstante a figura, eu diria, a natureza jurídica de direito público, não obstante não serem exploradores de atividade econômica, portanto, não atuam no mercado, exercem função típica de Estado, mas ainda assim o STJ disse, sim, cabível, quando a honra for fortemente agredida, quando a honra institucional for fortemente agredida. Isso é muito relevante, gente, é muito relevante, porque aqueles agentes públicos que promovam corrupção, que promovam condutas, condutas que de alguma forma diminuam a imagem destas instituições, destas entidades, estas pessoas serão, certamente, nos moldes do entendimento atual, do entendimento mais recente do STJ, essas pessoas serão, sofrerão ações de indenização, e, seguindo essa jurisprudência, essa recente jurisprudência, certamente, serão condenadas condenadas ao pagamento de indenização por dano moral. Ok? Então, essa é a lógica da coisa. Então, se você um dia for perguntado, nos modos do entendimento atual do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é cabível o pagamento de indenização por danos morais, morais, às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, às pessoas que integram a estrutura estatal, que exercem função típica de Estado, a resposta é sim, é cabível nos modos do entendimento atual do STJ. Quero destacar para você, só para ratificar, o recurso especial 1.722.423 do Rio de Janeiro e também, obviamente, o informativo 684 do STJ que foi publicado agora no dia 5 de fevereiro de 2021. Show de bola, tranquilo? É uma live curta porque a gente tem uma pergunta de forma objetiva para responder, nós respondemos, falamos um pouquinho do contexto histórico, da alteração do entendimento do STJ no tocante e a concessão da indenização por danos morais, e aí eu me coloco à disposição de todos, de todos, de todos, para que a gente possa esclarecer de forma individualizada. Vai lá no meu perfil no Instagram, professor André Albuquerque, podem mandar directs para mim, podem mandar por áudio, inclusive, eu tenho um prazer enorme em contribuir, e para vocês que efetivamente ainda não conhecem os nossos cursos, os nossos cursos direcionados ao exame da OAB, para aqueles que estão aqui que eventualmente ou que depois venham a assistir essa live que vai ficar disponível aqui, salvo engano o perfil do Júlio 21, e parece que depois vai ser carregado no YouTube, enfim, para vocês que ainda não conhecem os nossos cursos, nós temos cursos direcionados para as carreiras policiais, seja para a Delta, seja para a Alpha, nós temos cursos de pós-graduação, inclusive pós-graduação